Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu vou querer ficar aqui passando nervoso Tinha que fazer o 2 desse jogo aqui, né, velho Tinha que fazer o 2 desse jogo aqui, né, velho At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, where the clear path was lost Maluco, throw uma cruz nele, velho What kind of man locks up helpless women, there will be a day of reckoning, crusader My family, my babe, is gone Oh boy, 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 oh boy Nossa, galera, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Eu sou um tá muito alto no meu baguizinho aqui, velho Cadê o volume do headset? É isso, tá bom. Vamos ver. Falta pra cacete, velho. Ah, viu que tá jogando um bagulho? Cacete, velho. É o traço, tá? Aquela coisa que... é essa, né? Não, não me perdi. Não, não me perdi. Não, não me perdi. Você não vai para mim. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Tante, seu sucesso é decidido. É uma deslizadeira para os seus pecados. Mas isso não é possível. O bispo nos ensinou. Vámonos, venha. Vámonos, venha. Vámonos, você será juntado por aqueles com os livros que você tem arruinado, com os seus filhos que você tem dammar. Eu não vou deixar meus pecados dammar aqueles que me amam. Eu vou me arredeim. Vámonos, você é meu. Vámonos, venha. Você não pode perder isso. Vámonos, venha. Vámonos, venha. Vámonos, venha. Vámonos, venha. Vámonos, venha. Let me take you. Your time has gone. 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 Stop. I can help you. Help me. No. No. Please don't. No. 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 Please don't. Não! O bispo disse que a nossa causa era divina. A divina não tinha nada a ver com isso. Depois de três anos da fria com a que aquele guerreiro saiu, eu pedi para a calmação dos meus beijos devotos, para a chance de recolher o passado, para começar de novo. Não! 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 Vamos. Isso é parte do momento. Beatriz? Eu disse que ele ia virar para mim. Beatriz! Eu tenho que ir com ele, meu amor. Eu, eu dei minha palavra. Beatriz! Ele levou, velho. Olha como um outro, um outro braço. É 저기 um outro maio. Ele levou, velho, velho. Ele levou, velho e fala com os outros braços. Um... Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou melhor, irmão? Ah, eu estou quase machigando. Rapaz, que loucura, rapaz, quase não contou a história do que você tem, rapaz. Eu tenho que salvar a mulher dele e tal, que foi para o inferno. Vai dar aqui, bicho! Vai dar aqui! 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 Ah, está me queimando! Vai dar aqui! 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 Partiu local. Eu apagalei ela. Comitinha ela falar para ela. Beatrice! Euvale que meu amigo have disappeared. Chama aaide-lhe, Vergil, que ele possa checarar a mim. Eu sou Beatrice. E quando eu finalmente venho ao meu Lorde, eu vou prazer pra ele. Poeta, eu te pedo, dê-me força! Ah tá, já sei, na verdade eu vim aqui ó, é esse si disso né velho, esse detalhe aí, que dá pra mexer lá na tu, dá pra mexer direto na Twitch, quer ver? E aí eu vou voltar o som das coisas minha aqui, normal. Wow. Eu vou lhe dar de novo, apesar de seu custo. Eu vou lhe dar de novo. É que eu tô dando ball de normal agora galera, vai ser isso. Na verdade, o jogo é alto. O jogo é alto. O que é o tamanho do cão chupando o mar? Eita! Eita! Ai, que rapazi... Devam... Devam... Me işte da. Tô vó... Que asko e... Uma vez que ele paga o fogo! Showing while again! Vamos lá! Não vai ter isso daí não? Não vai ter isso daí não? Não vai ter isso daí não? Não vai ter isso aí! Tem save toda hora, velho. Meu Deus, é porra! O terceiro Yerder Ele deu grande Somato Eu tenho grande E-Hek Mas Yem E- 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 Que ver que No canal da rede deошelhe. Não tem nenhum medo. Não tem nenhum medo. Não tem nenhum medo. Sabem que somos sempre mais inimigos. Vamos ao mundo do enderio que nos descontrou. Vamos no fogo do Acheron. Vamos lá para as pocas colas. Os espíritos de Régidas passam esse curto. Acorda-se, vessel. Traga-me, a caminho para a cidade da Terra. Então, threw me the way to everlasting pain. Abandon all hope. Be the time. Ai, feliz! Caraca! Tem que puxar. A gente vai passar correndo. Mais uma mula! O que é que você está, mestre? O que é que você está indo? Eu não entendi. Volte lá! O que é que você está indo? 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 Não, não. Vamos com... O que é que você está indo? 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 O que é que você está indo... Só o corpo caindo, velho. Tá maluco. Ah, vai pra lá, bicho feio. Agora também eu quero... Nossa senhora. Não quero absorver você não, não vai disponir mesmo o seu canário parte. Infeliz. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Que aliás. Que aliás aliás. Veja. E aí E aí E aí Por que você está fazendo aí? Você sabe que eu não sei o que você vai fazer aqui. Eu não sei muito, Patrice. Mas eu preciso de saber o que você está fazendo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso ver. Não sou alguém de mim para vocês. Por tudo que é divino, eu adorarei todos os pecados do corpo, até que eu venho de volta para essa cruzada. Eu me deu para você, porque eu sei que você será confiante para a nossa amada. Você deveria ser verdadeira com essa amada, jovem. Em vez de eu, é a eu que me engano. Deixe ela ir, ela é inocente. Não há muito tempo. Eu pertenço agora com ele. Você só fica a culpa. Eu sou um guerreiro divino. Você não deveria ser tão confiante. Pai, senhora. Deixe-me ir outra vez. Não há vontade,atralo você. Pai, senhora. Deviano!! Uh... Pai, senhora. Sai. Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Vem lá, Estou em cima de aqueles que estão mortos. Onde está Beatriz? Ela fez um pedaço muito louco. Traga-me a ela! Minha vida! Minha alma! Você, pedaço. Aqueles que nos pertencem já. Agora, a final corte. Releve-me! Não! 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 Agora, eu estou muito longe de mim. Não! 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 Eu estou jurou! Eu fui inteira! Eu pertenei! Eu fui o tempo. Eu fui meせi de medo do que você� Caro! Minha dada de música não se trat center! Um espalhado de morte que me envolveu! Estamos quase lá! Arte-se. Misture-a para a entrada e levá-nos aqui para a porta. Eu vou cair aqui, eu morro. Aconteceu, aconteceu nada. Ai do céu, tem que ir lá. Estão, é um deus mais poderoso para aqueles que foram abertos. Eu só quero fazer certeza que ela está me seguindo. Eu vou cantar a sua crueldade para os roxos e montanhas. Mortais e wilde beijos de vida são temperados por minha alma. Eu vou cantar a sua crueldade. 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 Eu não sei. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. É isso que eu digo. Eu vou cantar a sua crueldade. O que é isso? Proceda em silêncio, minha irmã. Estamos quase lá. Restore-la para a vida ou nos derrubar à morte. Ela é o termo de vida. Ela será sua. Amor é um deus poderoso para aqueles que estão em cima. Ai, ai. Difícil. Caralho. Agora deu certo. O seu padre imaculado abençoe você de todos os seus pecados. É verdade que ele pode abençoe nossos pecados sem confesão? A professora não é uma espécie. Um para deus. Você vai abençoe Francisco. Você vai abençoe Francisco. Eu vou abençoe você como meu próprio. Vai com Deus. Vai com Deus. Eita! Como é que esse cara subiu aqui, velho? Eita! O que é que é que você não está tirando de lâmpada? Pode ser. Como é que você não está tirando de lâmpada? Você não está tirando de lâmpada? Siga a sua ilusão. Seve-se para a eternidade. Tá bom! Tá bom! Opa, porra... Não, não. Só falta um botão pra apertar, velho. Ah! Oh! Ah! 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 Obrigado.